A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, através da Delegacia de Polícia de Laurentino e com apoio da Gerência Regional de Saúde, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela vara única da comarca de Rio do Oeste em desfavor de um comerciante de fármacos irregulares que fazia atendimentos espirituais mais conhecido como prática de curanderismo em um sítio localizado no interior do município. No local estavam diversas pessoas aguardando pela consulta. Foram encontrados diversos produtos, medicamentos e chás destinados em tese a fins terapêuticos ou medicinais. Também foram apreendidos cadernos com anotações da prática. Era tanto material que foi necessário o auxílio de um caminhão caçamba para o transporte de todo o material. Ao final foi encontrado nos fundos da residência um cão em estado precário de saúde que não se movia com bichos nele e aparentemente com muita fome. Dado a todos os fatos constatados, foi dado voz de prisão em flagrante àquele homem por maus tratos contra animais, curandeirismo, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos de farmacêuticos a fins terapêuticos ou medicinais. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui.